Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, e hoje a gente já tá aqui no mini futebol, e hoje a gente tá aqui pra jogar esse joguinho bem legal, então gente, vai deixar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que isso ajuda pra caramba, então bora lá, gente, tô trocando de camiseta, eu tô comendo pipoca aqui, se eu parar pra falar, é porque eu tô comendo pipoca, tá bom? Mas não lembra o barulho que eu tô fazendo, só bora jogar, tá bom? Gente, eu tô colocando uma nova roupinha aqui, aqui ó, polícia, e bora lá pras partidas, gente, caiu com essa menina aí, tá bom? Bora lá, tá começando, gente? Ó, isso aí é meu time, tá gente? O time dela, o goleiro é 25, e ela tem o bravo, só que nível 22 O bravo que eu tinha, gente, era 22 também Vai lá, gente, começou Toca lá em cima pro bravo, ai gente Tentei tocar pro bravo, só que não deu certo Vai lá Eu vou fazer esse vídeo, depois eu como a pipoca, tá bom, gente? Essa foi a última comida de pipoca, aí eu vou fazer o vídeo primeiro, depois eu como a pipoca Bora lá, gente Ai Eu tentei fazer o gol, só que eu não consegui Toca Ah, gente Vai, Radirad Ah, gente Radirad é muito ruim Pega Vai, Radirad, bote, gol Gol Radirad Boa, gente, fizemos gol Opa Gente, o bravo sempre marca É, mas agora Nossa, gente, derrubaram o bravo no chão, que raiva Ele vai vingar daqui a pouco, calma aí, gente Meu Deus, tá muito difícil O bravo Olha de bicicleta Papo futebol, não Ai, gente Pai Não, gente Oh, me derrubaram ali, gente Era falta Toma Nossa, gente Chegou em cheio o pavel Ele vai tocar Nossa, ele deu tipo um chapéu Não Tirou Ah, não Eu não acredito que o meu goleiro fez isso, gente Ele tentou encaixar Ele ficou junto com a boli Não encaixou Agora Eu odiei esse goleiro Nunca mais vi equipar ele A gente é difícil, né Ele não sabe jogar muito Vai Ah, gente Na frente Nossa, gente Eu esqueci como que joga esse jogo Não Como, gente Tira o pavel Nossa, gente Eu quero me registrar nesse momento Ah, gente Eu tenho falta Vai bater Tira a bola Aê Nossa, gente Vocês viram que defesaça que o goleiro fez Essa eu quero ver Vai pra cima Gente Eu não consigo tocar Porque Errou Ah Entrou um milho aqui Opa Vem, bravo Vem O bravo dele, tá, gente Pau Gente, tá muito difícil jogar Porque é muito Não Boa, zagueiro Oh, Radidade, gente Subindo Oh, não Radidade é muito ruim Meu Deus, gente Radidade não sabe jogar Boa Debra de graça pra gente Toca Gente, isso é falta Isso é falta Juro por Deus Então não é falta Então se eu dar carrinho nele Não é falta Gente Bate daí Uhul A gente passou muito perto Toma Toca Bravo Não Mano Tá muito difícil, gente Eu tô batendo de fora da área Meu Deus O goleiro Agora sim O goleiro dele não fazia um passeio Olha Olha Radidade Faz Não, na frente Gol Réfi Gol Gol Viramos Que viramos, o que, Pedro? Desempatamos, gente Toca na infiltração pro bravo Bravo vai tentar tocar Olha o gol, gente Uma trave Calma Ah, gente Toca, toca, toca Ah, nem, gente Ninguém chegou Se não tomar empate Gente, se não vai tomar empate Tomamos empate Não Não Correram Gente O Elzo é muito bom Não Erraram Acabou Gente Que jogão Elzo brilhou pra caramba Gente Primeira partida Conseguimos ganhar Gente Pegamos esse Gabriel Eu to comendo aqui, tá, gente Calma aí Ai, comi Gente Vai começar com a partida Eu acho que não Ó, gente Meu time Agora vamos ver o time deles Golera muito bom Perdemos Perdemos, gente Pode dizer bye bye Sabe por quê? Eu sou Eu não tô jogando muito Muito bem Ó lá Ó o primeiro gol deles Aí, ó, gente E agora Porque eles Ai, toca Nossa, gente O que que é isso? O que que ele fez ali? Falei, gente? Você viu que ele deu Não Nossa, gente Eu errei o Nossa, gente Juro Não Nossa, errou Ele é muito ruim Mas ele é muito ruim Como que ele errou esse gol, gente? Tocou o bravo? Bravo, faz Corrido Mano Olha o que o bravo fez Ele foi bater Fingiu Ele bateu, gente Só que o Demir entrou na frente Pensei, nossa O Demir vai ficar na frente E vai atrapalhar nosso gol Só que, gente Eu, 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 eu não Eu não sei Eu não sabia se Tipo, o Demir caía no chão Não, gente Toca pro bravo, gente Tá muito fácil É, gente Valeu Bravo vai cair e sair correndo Toca pro Demir Ah, gente Quase Que mentira Ah, gente Que mentira Ah, gente Como que os caras Dão mal pra cisão Ah, gente Olha isso Olha lá, gente Pô, bravo O bravo atou forte, hein, gente Deve ter morrido Olha lá, gente Não é falta Ainda bem que não é pra cartão Gente do céu Tá muito difícil Falei que nós ia perder, gente Só que não é pra Ah, gente Isso aqui não vai perder Porque eu pensava que o empate Tipo Eu pensava que tinha empate Isso aqui não tem empate, não, gente Não Vai retribuir, gente Nossa Radidade Colasso, gente Esse Radidade, gente Agora, gente Ele jogou muito Olha o cantinho que ele acertou, gente Mas, gente O goleiro dele é bom, gente Vai Não vou falar nada O goleiro dele, gente Tentou buscar, né, gente Vocês viram quando eu mostrei Que foi no cantinho O goleiro dele tentou buscar Mas tá bom Tá bom, né, gente Se o Enzo for 47 O Enzo fica imparável e incansável Porque não tem como, gente O Enzo é bom em 36 Ô, Radidade, gente Tô com o Demir Demir Eu não vou mais tocar pra esse Demir, gente O Demir é muito ruim Olha isso Não, eu tô pronto Ah, não, gente Se deu o carrinho em dois É justamente falta Deu o carrinho no Demir E no Bravo E não foi falta Ah, não Esse jogo agora roubou, gente Obrigado E ele também, obrigado Olha o Radidade Radidade tá jogando bem, gente Nessa Agora tá jogando bem Dá o carrinho no Demir Vai pra cá e bate Uh, gente Tá bom, Demir Tá bom Você jogou muito Gente, tem que deixar dois a um Nossa senhora, gente Já atacaram longe Burra o Bravo ali, gente Ah, gente Tá muito difícil Tô com o Demir Gente, parece que tem 12 jogadores Pô, Demir Bate pro gol Não, gente O goleiro dele tentou buscar Ah, gente Como que é falta? Não é falta, não Ah, gente É porque eu fui por Tem que ir pelo lado Eu fui por trás Por trás e por frente, gente Por frente, não Mas por trás Pode ser falta, gente Então Se você joga esse jogo Nunca dá carrinho por trás Porque Pode ser Tem muita chance de ser falta Porque eu aprendi isso Radidade 3 Uh Ai, gente Não Pum Ai, não Tomamos, gente Jogueiro bom Oh, gente Os dois levaram o carrinho Ganhamos, gente Ganhamos de novo Galera Pegamos esse carrinho Que tá na água Ele tem uma foto Que ele tá mergulhando Olha lá, gente Essa vai ser a nossa Última partida, tá bom? Espero que não ganhe, né, gente Vamos vencer Três vezes O goleiro dele é o Mirfrens Ó, meu time, gente O time dele O goleiro 22 E o bravo 37, gente Meu Deus Eu tô parando de falar, gente Por que eu tô tentando Tirar o milho Grudou Grudou no meu dente Ai, ai, ai Colasso, gente Olha isso Radidade de bicicleta Nossa, gente O radidade é muito bom No vídeo passado, gente Eu tava falando Ah, gente O radidade é muito ruim Agora, nossa, gente Parece que ele falou A vingança nunca é treina Matar homem e venena Ô, radidade Toma Toma O bravo, gente O bravo, gente Naquela partida, gente O bravo não Tinha fazido gol Porque eu não tava tocando pra ele Tá bom, gente Mas essa, pelo menos O bravo fez gol 2 a 0, gente Nossa 11 minutos 10 minutos Tá bom, gente Deve dar uns É, uns Não sei É, 11 minutos Segundos, quer dizer Corre, corre, corre Corre, Demir, Demir Bom Toca Radidade Nossa, gente Demir Nossa, gente O Demir tentou fazer Que nem o Radidade O Radidade deve tá bravo agora Falou Não, Demir Você não vai Não Mas ele deve tá feliz E vindo Olha o bravo, gente Que golaço do bravo O bravo deu mortal, galera Nossa, gente Tá bom O bravo não fez Mas agora fez dois Será que o bravo vai levar O terceiro gol O hat trick Eu vou tocar pro bravo, gente Não sei vocês, não Cadê o bravo? Toca pro bravo Gente, é pênalti Ui, tentamos Ah, gente Essa é pra qualquer goleiro Ele pega Ele foi fraquinho Meu Deus, gente Meu Deus Ele tá deixando nós sonhar, gente Ele tá deixando nós sonhar Ai, meu Deus Não tinha como, gente Eu toquei sem querer Que fazer gol? Nossa, pavio Mas ele tirou Vai, Radidade Toma Tá de boa, gente Cartão pro Radidade Radidade, meu Deus Por que eu fiz essa falta? Bora lá, gente Tá 39 minutos Gente, agora não tem um Que deixa ele sonhar Ele tá sonhando Agora é bravo, gente Agora é bravo, gente Toca pro bravo Vai bravo Chuta Uh, gente O bravo perdeu Porque ele parou Ele parou e depois ele chutou Opa Toca pro bravo já Não demira É pra tocar pro bravo Toca pro bravo Vai bravo Oh, gente Hat trick do bravo, gente Tá bom, gente O bravo não foi naquelas Nas partidas que nós jogamos Mas essa ele fez Eu não lembro, gente Ele fez Mas se ele fez em Pelo menos um gol e uma da partida Comente aqui Ah, não Eu não pensei comentar, gente Eu vejo no vídeo Uh O Otonel, gente Ele tentou bater Só que foi pra fora Nossa, que passe Quase um passezão Pro Demir, gente Tá lá em cima Que isso, gente Isso é falta Isso daí Ô, meu Deus Boa, saqueiro Agora corre Corre Corte nem louco Corte nem louco Leva a bola Bravo O gol é seu Como assim? Bicicleta, gente Mais um Gente, o bravo fez quatro Esse cara é monstro Meu Deus, gente Esse cara joga muito, gente Gente, dois golaços de bicicleta, gente Tô muito feliz Ah, gente Se nós conseguir ganhar Gente, eu vou ficar muito feliz Não Ah, tá bom, gente Vai, deixa eles fazerem um gol Tá bom? Ó o bravo dele, gente Ah, gente É falta Aquele carinha vai bater também, gente Gente, eu tinha fazido um vídeo de mini futebol Só que não deu certo E eu fiz um gola de falta Então eu vou tentar bater de novo Pum Pra fora Ah, gente Eu sou bom nas faltas Só que agora eu errei Eu tinha acertado, gente Só que eu não consegui enviar Pra vocês verem o vídeo Mas tá bom Se vocês quiserem, gente Vocês têm que comentar muito Papá futebol Uh, gente Agora eu olhei Eles encaixaram Toma, carrinho Pegar uma pipoquinha, tá, gente? Vou comer de boca fechada Não Enzo Gente O Enzo tá brilhando muito Olha o golaço de bicicleta, gente Que isso Olha Bora lá, Demir Gente, esse Mario aí Boa, gente Ganhou Então, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ganhamos todas as partidas do mini futebol, gente Falou Deixa o like e se inscreve no canal, hein, gente E ativa o sininho, tá bom? Tchau